Quando você é um verdadeiro profissional, você procura a perfeição o tempo todo. Do que é feita a perfeição? Exatidão, acuidade e precisão em seu trabalho e nas ferramentas que você usa. Detalhes. A perfeição exige atenção ao detalhe. Através de planejamento você pode enxergar o todo. Design. Funções que servem a forma. Excelência estética. Velocidade. Planejamento de tratamento mais simples significa produção de ar eficiente. Em uma palavra, qualidade. Para obter o resultado perfeito, você precisa de equipamentos superiores com tecnologia avançada. Avanço tecnológico é obtido com décadas de pesquisa e desenvolvimento. O desenvolvimento técnico precisa ser contínuo. E é... O que o impulsiona em direção à perfeição? Ambição? Certamente. Você só consegue ser o melhor se você quer verdadeiramente ser o melhor. Você tem que se importar. Convenhamos. Nenhum de nós consegue sozinho. Fornecer o melhor tratamento exige o melhor suporte dos melhores profissionais no negócio. Quando você pode confiar, você se sente confiante. No fim, é você quem decide. Na arte da imagem odontológica, você é o profissional. Seus olhos são a chave para seus diagnósticos. Porque na arte da imagem odontológica, o que você vê é o que você sabe.